Vai pra Cobrança o São Paulo com Éder Militão Petros Júnior Tavares Pede aqui na esquerda Hernanes A bola chega agora pra ele Arboleda Toca o Equatoriano de lado Pra Petros Esse é Éder Militão Segue 0 a 0 aqui no Pacaembu Indecisão dos dois zagueiros do São Paulo Sem muitas opções lá na frente Eles ficam trocando Passes aqui na defesa Arboleda e Rodrigo Caio Chamando o Atlético Júnior Tavares O Eva Volta a bola no sistema defensivo São Paulino com Rodrigo Caio Júnior Tavares Agora Petros Arboleda Outra vez Petros Rodrigo Caio Vai o São Paulo procurando espaço com Cueva Bela inversão lá na direita Com Éder Militão Consegue dominar O Nicolas na marcação Militão manda pra área Tenta dominar Cueva Ajeitou no peito Colou pra trás Júnior Tavares A batida Bateu em cima do Lucas Prato Que tava ali na pequena área São Paulo retome O torcedor joga junto com o time Petros Júnior Tavares Não para só um instante O torcedor do São Paulo De apoiar A equipe Que vai avançando de novo com Cueva Passou Lucas Fernandes Cueva demorou pra tocar nele Preferiu Júnior Tavares Fez o cruzamento pro Prato Tira primeiro O Vanderson Na sequência Pabllo E a sobra sempre Do São Paulo ali Petros Rodrigo Caio pra Petros Cueva Marcos Guilherme Vamos buscar bola Marcos Guilherme Joga de lado E o São Paulo vai tentando Chegar ali Se aproximar da área Do Atlético Paranaense Cueva Júnior Tavares Pra Marcos Guilherme Agora Lucas Fernandes Cai por dentro O São Paulo Com Lucas Fernandes Júnior Tavares Tentou o cruzamento Conseguiu Mas a bola desceu Nas costas do Jonathan E o São Paulo Tem mais um escanteio A seu favor Nesse primeiro tempo Com quase 25 minutos O São Paulo Tem Hernanes Tem Prato Tem os zagueiros Lá pra área E o Lucas Fernandes Pra fazer a cobrança Do escanteio Pé direito Lucas Fernandes Manda pra área E o desvio Pra fora Na tentativa Do Arboleda Premier Futebol Clube O melhor time É o seu Quilômetros de vantagens Ipiranga Troque Por passagens aéreas Jorge aí O Fabiano Soares Tá preocupado Com esse domínio Tentorial de São Paulo Acabou de pedir Pro Guilherme Pra quando a bola Chegar nele Pra ele tentar segurar Fazer o time Sair de trás E o Atlético Ficar um pouco mais Com a bola No campo de ataque É isso que tá querendo O Fabiano por aqui Aí o Felipe Diniz Com destaque ali Do Fabiano Soares O treinador O comportamento Na área técnica Do técnico do Atlético Paranaense Ivan Andrade É e o Fabiano tem razão Só um time joga E esse time é o São Paulo O Atlético não consegue Ficar com essa bola No campo de ataque Guilherme Hernanes Mudulado de atacar O São Paulo Aqui na esquerda Agora com o Júnior Tavares Devolve pro Hernanes Trouxe pro pé direito Joga de novo Lá na direita Pro Éder Militão Passou o Marcos Guilherme Éder Militão Prefere ele ir sozinho Agora sim Pra Marcos Guilherme Manda pra área Antes do prato Tiago Heleno Pra afastar Proteção feita pelo Sid De Clay Esticou a perna Volta de graça De graça pro São Paulo Caiu Militão Caiu Militão Pediu falta O São Paulo ainda Com a bola Prato no avanço O árbitro agora Bloqueou Impediu a passagem Do Marcos Guilherme Pede desculpa Ali o Marcelo De Lima Henrique O Marcos Guilherme Ia receber do prato Aí tinha o árbitro Na frente dele Mais um empecilho Pra impedi-lo De chegar ali Junto a área E receber essa bola Do Lucas Prato Ivan Andrade Foi Foi Falta do Marcelo De Lima Acabou Acontece Ali no Tal Vai pro lançamento Arboleda Melhora pra Jonathan Responde o Atlético